e vamos começar com esse look muito lindo, a cara da estação eu amei a combinação desse shorts branco com esse crop de verde água um look muito fofo, eu só trocaria o salto por um tênis, uma rasteirinha porque não está combinando esse cropped está lindo, olha isso gente manguinhas bufantes, babados na barra, coisa mais linda olha os detalhes dele, esses babados deixaram a peça com um ar muito romântico, eu amei o único defeito é que ele amassa demais, ele é de tricoline e dá para montar looks incríveis com esse cropped, eu amei olha aí os detalhes do decote, ele tem um decote reto com elástico nas mangas olha o detalhe vazado que eu falei para vocês, lindo né e esses babadinhos, olha isso, sem palavras, muito fofo né o preço dele é R$99,90 e tem dos tamanhos PP ao GG e minha nota para ele é R$10,00 o shorts é um shorts mon, ensarja, liso, branco, lindo eu amo shorts brancos gente, pena que suja tanto ele é assim, bem curtinho, bem larguinho ele tem elástico na cintura e tem o cos bem largo, cintura alta e eu já pensei nesses shorts para usar no ano novo gente, numa praia, perfeito né olha a visão do look de costas o preço dele é R$99,90 e tem do 34 ao 46 e minha nota também é 10 lembrando que vou deixar todos os links aqui na descrição e se você quer pagar mais barato é só usar o site do Cuponomia que tem cupons de descontos em mais de 2 mil lojas cadastradas e sistemas de cashback no caso da Renner você recebe até 6% de volta super compensa tem também o aplicativo, é só você baixar e começar a aproveitar vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar e já começar ganhando um bônus de R$5,00 top né próximo look é esse olha que lindo achei perfeita essa combinação dessa calça com essa t-shirt muito verão olha essa camisa que linda gente ela é assim mais curtinha não chega a ser um cropped mas é mais curtinha e ela é bem larguinha bem soltinha olha essa estampa de borboleta que incrível é uma estampa borbobike ela tem essa cor rosa tipo salmão muito delicada veste muito bem fica perfeita com shortinhos também com uma sainha o preço dela é R$69,90 e tem dos tamanhos PP ao GG minha nota para ela é 10 e eu super usaria esse look com tênis, uma rasteirinha eu acho que ficaria super legal e para compor eu peguei essa calça reta com esses puídos e esse cinto lindo que deu um charme e ainda combinou com a blusa olha que incrível eu gosto muito de calças com esses detalhes assim destrói e acho que deixa um ar bem jovial bem descolado olha esse cinto que lindo deu vida a peça eu amei essa minha aqui é a número 36 e serviu certinho no site tem do 34 ao 46 vou deixar o link aqui embaixo e o preço dela é R$139,90 e claro que minha nota para esse look todo é nota 10 e a sua deixa aí nos comentários o próximo é esse vestido bem verão aliás é bem parecido também com a blusa do look anterior esse vestido é a cara da estação muito soltinho bem fresquinho perfeito para você usar como tênis uma rasteirinha ele me lembra muito fim de tarde assim na praia ele é bem soltinho é de viscose muito confortável e eu achei que ele veste muito bem e olha só a estampa desse vestido que lindo olha se não é a cara da estação coqueiros, folhagens, arara combinou muito com essa cor lindíssima gostei bastante desse vestido ele tem um decote redondo e as manguinhas curtas atrás ele é assim olha tem essa fenda nas costas o preço dele é R$119,90 e ele tem dos tamanhos PP ao GG no momento está indisponível na loja mas eu vou deixar a referência aqui embaixo para vocês porque sempre volta e eu super levaria esse vestido minha nota para ele é R$9 e a sua? bora para o próximo? e esse é o próximo look olha que incrível a cara do verão olha o tamanho dessa saia gente muito pititica mas é linda, né? gostei muito dessa combinação de cores o laranja super em alta aí contrastando com jeans deu super certo o cropped assim em viscose com manguinhas bufantes nessas cores super vibrantes da estação ele tem estampa de caranguejos olha que fofo e tem lastex também veste muito bem dá uma valorizada nos seios e eu achei incrível esse cropped ele tem decote redondo com elástico em toda a extensão e tem lastex também as manguinhas dele são 7 oitavos bufantes e ele tem elástico na manga também o preço dele é R$89,90 e tem dos tamanhos PP ao GG e minha nota para ele é nota 10 vamos para a saia a saia é uma mini saia jeans lindinha demais ela tem esses puídos tem bolsos também e tem esse lenço colorido que dá um charme especial a peça eu gostei bastante essa minha 36 e ficou certinho na cintura vestiu muito bem só é um pouco curto demais e acho que casou perfeitamente com o cropped um look super divertido bem verão gostei muito olha o look atrás para vocês verem o preço dela é R$89,90 e tem dos tamanhos 34 ao 46 e minha nota para o look todo é nota 10 hoje eu estou terrível né gente estou gostando de tudo e qual nota você dá para esse look? deixa aí nos comentários e o próximo look é esse um look bem alegre bem divertido eu gostei muito da composição dessa camisa cropped com esses shorts jeans olha que incrível super combinou a camisa é uma camisa assim mais curtinha quase um cropped ela é de viscose bem confortável tem manguinhas curtas e olha essa estampa floral que linda é o floral fan super em alta agora no verão com essas flores maiores alegres bem coloridas e essa tabela de cores está perfeita também a golinha dela é assim e ela tem botões até embaixo e essa daqui é a XP e ficou um pouco apertada tem 85 de busto mas o sutiã tem bojo então talvez seja isso o preço dela é R$99,90 e na loja tem dos tamanhos PP ao GG porém no site ela está indisponível mas eu vou deixar a referência dela aqui embaixo pois essas peças sempre voltam para o site o shorts é um shorts jeans nessa lavagem azul mais escura lindo ele tem esses puídos que deixam o bolso aparente eu adoro esse tipo de shorts com esses rasgadinhos com esses estroids ele tem esse lenço também nessa estampa azul muito lindo esse aqui é o R$36,00 serviu certinho também e ele é assim bem curtinho a cara do verão olha a visão das costas look o preço dele é R$99,90 e tem dos tamanhos 34 ao 46 e minha nota para esse look também é nota 10 super ousaria com certeza amei e vocês? e pausa nesse vídeo para se inscrever se ainda não for inscrito pois toda semana tem vídeos de looks e tour por aqui e gente o YouTube está terrível não está entregando conteúdo para ninguém e eu preciso muito da ajuda de vocês para chegar aos 40 mil inscritos e para tudo para esse vestido midi lindo nessa cor amarelo perfeito todo esvoaçante bem fluido olha que encanto esse vestido gente eu achei ele um arraso a cara da estação muito confortável veste muito bem e é um vestido bem versátil que você pode usar com uma rasteirinha com um salto fica lindo ele tem forro na mesma cor e ele é 100% de poliéster eu adorei o caimento desse vestido gente olha isso nas alcinhas ele tem essas bolinhas bem diferentes e é um vestido que você pode investir sem medo pois ele vai te levar a diversos lugares do parque a um jantar lindíssimo lindíssimo olha os detalhes de bolinhas nas alças gente que perfeição só não pode ir na máquina por favor se não já viu né o decote dele é assim reto eu achei ele um pouquinho transparente tem que usar com aqueles sutiãs de cola as costas dele é assim olha muito bonito e agora vamos ao preço R$ 199,90 ele é um pouco mais caro ele é da linha Cortelli mas é um vestido muito lindo com uma qualidade excelente tem dos tamanhos P ao GG e a minha nota para ele sem dúvidas é nota 10 e a sua bora para o próximo e olha que incrível esse próximo look um look bem verão verão chique né resolvi provar do jeitinho que estava no manequim e adorei essa combinação dessas peças no site está como blusa alongada gente mas para mim está parecendo mais um chemise o que vocês acham eu gostei muito dessa combinação achei muito linda muito chique e super usaria com uma rasteirinha com tênis até mesmo com uma anabela uma papete enfim esse look é muito versátil combina com tudo e dá para usar em várias ocasiões olha que estampa mais incrível gente estou apaixonada por essa cartela de cores perfeita olha esse decote que tudo também não dá para usar com sutiã já vou avisando atrás é assim fechadinho bem esvoaçante o preço é 139,90 e tem dos tamanhos PP ao GG e minha nota é nota 10 eu achei super diferente é uma pena que não dá para usar com sutiã o shorts é um monjeans nessa lavagem mais clarinha muito bonito ele é bem soltinho bem confortável a cintura é bem alta e é um shorts curto mas não tão curto para mim está no comprimento certinho ele tem esses detalhes de pregas aqui olha e tem a barrinha dobrada também e tem esse cinto em corda bem moderno o preço dele é 119,90 e ele tem dos tamanhos 34 ao 46 esse aqui é o 36 ficou certinho e minha nota para esse look também é nota 10 e a sua achei um look lindo chique perfeito e agora vou provar esse mesmo shorts com top lindo de tricô super colorido peraí e olha isso gente não estou sabendo lidar com esse top que coisa mais fofa é uma explosão de cores essas cores são as cores da estação gente pode apostar tudo que eu falei lá no vídeo sobre tendências do verão de 2022 está se cumprindo e com esse top o look já é outra cara né tipo bem adolescente claro que não com esse salto mas eu gostei muito às vezes eu acho que eu tenho 15 anos gente olha isso se bem que eu acho que idade não tem nada a ver né a gente usa aí o que quer de acordo com o nosso estilo eu mesmo fiz aniversário ontem e não me apego a esse negócio de idade gente eu uso o que eu gostar quem mais é assim olha essa estampa de caranguejo enorme ele é bem curtinho todo tricô e eu achei que ele marca um pouco no caso eu estou sem sutiã ele tem as alças duplas cor de rosa olha que lindo e olha que lindo atrás ele tem as alças cruzadas o preço dele é R$99,90 achei um pouco caro e tem dos tamanhos PP ao GG e minha nota para ele é nota 9 só porque eu achei um pouco caro R$100 num top tão pequeno gente mas ele é lindo e hoje o look que eu mais gostei foi o look 2 eu amei demais a combinação dessa calça com essa blusa gostei muito do vestido amarelo mas se tivesse que escolher um só seria o número 2 e vocês? então foi isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá um joinha compartilhe se inscreva no canal e ative as notificações toda segunda quarta e sexta um novo vídeo para vocês agora temos três vídeos por semana até o próximo vídeo gente gente